Olá tudo bem, eu sou o Paulo do Canal do Música e estou aqui para o nosso minuto do acorde. E o acorde de hoje é Si Maior. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o acorde. O acorde consiste na nossa segunda pestana, o acorde de Si Maior representado pela letra B. Então, diferentemente do Fá Maior, que são todas as seis cordas pressionadas, nós vamos pressionar na segunda casa da quinta corda para baixo. Então o nosso baixo será na quinta corda. Após, você vai com o dedo 2 na corda 4 da quarta casa, o dedo 3 na terceira corda da quarta casa, o dedo 2 na segunda corda da quarta casa, formando o acorde de Si Maior. Tá certo? Então, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um like e até mais. Valeu!